Que que eu jogo, hein, galera? Contra Nami, banir Yumi, banir o Pyke, que que é isso? É os moleque que eu falei que eu ia jogar, véi. Mano, eu posso pegar o Nautilus e cacetar essa Nami, tá ligado, véi? Tá, o nosso nível 1 não deve ser dos melhores, né, mano? É uma caixa de chuva de lâmina. Eu dei esse All-In porque eu vi que a caixa usou Q na Wave. Mas o All-In ainda é deles, né? Por causa da runa, mas a gente ganhou a troca. E a caixa bebeu a única pote que ela tem. O EZ tem 3 potes, foi o worth. Mano, que vontade de dar um grab, véi. Sério, que vontade, véi. Só que eu tenho que respeitar a Wave e cooldown. Eu tenho que esperar eles gastarem cooldown pra fazer algo. Tipo agora, ela gastou W e Q. Agora, agora é o meu momento. Ai, não desviou, véi, essa P.E.K.A, trobei. Mas quem acha que tem algum time que pode fazer a Loud tremer nesse Mundial? Pô, vários, pô. Ah, que isso, galera. Nossa, que feio, cara. Bom dia, boa semana a todos. Bom dia, boa semana. Marcelo, obrigado pelos dois. A gente brinca aqui ainda. Falando que nós brincamos? Pode ir, paizão. Tô com medo, não. Ah, família. Só puxar a Wave. Não precisa nem pensar muito. Tá na cara que é pra puxar a Wave. Deixar a Wave gostosinha. Não deixar ela me frisar. Se for que não dá tempo dela frisar, vou dar a base. Mid e a Wave foi crashada. Foi. Posso comprar a bota e dar o roaming. Vou top? Não sei. Vou mid? Não sei. Aonde que eu vou? Acho que pro bot mesmo, né? Deixa que a tapa pra mim, boy. Relaxa que o minion não vai matar, não. Ou vai? Não. Morri. Morri feio ainda, véi. Horroroso, horroroso. Que horrível. Ó, tô vivo. E vai ser dive da Kiana. Nossa, eu consigo dar um shield, hein? Caralho. Acho que o grab que eu dei, ter ficado low life, foi o que fez matar nós. Ou a Kiana ia descer e nós ia tomar dive anyway, né? Mano, agora que eu fui ver o nick do EZ, mano, é banida do Tinder, mano. Tem como tomar banho do Tinder, velho? Caralho, se o cara for xerequeiro demais, mano. Pá. Deu match com várias. Isso aí não dá B.O. não, né? Óbvio que não, né, mano? O bagulho. O intuito do bagulho é isso, né? De... Nossa, deu bom lá em cima. Calma, EZ. Calma, calma, cara. Mano, a Nami só givou o cara, foi isso? Faz isso não, EZ. Faz isso não, cria. O xerequeiro é esse Nautilus aqui, fio. Só pá. Ancora azada. Agora eu vou pra base. A wave tá boa? Será? E aí? E aí? A wave aqui é boa? É ruim? Ó, ó. Tá mais perto ali. E aí? Horrível, mas não dava pra arrumar. Safe. Ó o roamzinho dos cria, galera. Esse aqui tem história. Esse aqui é de pitbull, pô. O roamzinho de pitbull. Supe que vai reto. Bata o Minion pra eu ganhar 6. Nível 6, aí o EZ tá 5. Que doideira. Nice, cara. Volta, volta, cria. Volta, cria. Marquinhos. Tá anotando, hein, José? Caralho. Uta 3. Vi que o meu W ia voltar. Grabei o cara pro talo não morrer. Dá um sub aí, família. Na moral, mano. Dá um sub aí, véi. Caralho. Esse cara, dá um sub de presente pra alguém isso, cara. Caralho. Gameplayzinha que macia. Tem que puxar esse aqui, véi. Top 1 Nautilus. Para, pô. Caralho, quero morrer, não? Ah, que ano é do time deles. Que isso? Ah, não dá pra sair. Pô, galera. Eu não andei reto, porque senão eu ia morrer pras pedras da Thalia. Aí eu fui ficar atrás do Blue, tá ligado? Pra não tomar as pedras dela. Mano, por que que eu tô sentindo que ela vai matar nós dois, hein? Aí, desse jeito, mata mesmo, mano. Não posso roubar aqui, ó. Não posso roubar aqui, ó. Não posso roubar aqui, ó. Aí. Puxa tudo agora. Pato o itemzinho de ward. Aliviei pra Irelia aqui, morro. Pô, Irelia, deixa a catapa, cria. Que isso, mano. Só sair, Eze. Eu não quero lutar isso, mano. É desvantagem numérica. A Nami tá aqui também. Eu fico na frente, eu fico na frente. Jogamos bem, hein, galera? Acho que eu solo essa caixa também. Mas eu tô sem Ignite, na real. Vem cá. De verão. De estação. De mostrar. NT? Spaq é NT, né? Tá ruim aquilo ali em cima, mano. Tá muito ruim, mano. Só sai. Tempo de mostrar. De verão. Na estação. Eze, você não me ajuda, cria. Papo, mano. Deixa o cara me solar, não, brother. Ele já tá tiltado comigo aí, ó. É T2 isso aqui, velho. O eco ganha tempo lá, ó. Não, não é T2, mas dá pra dar um dano, tá ligado? Pelo menos um daninho, ó. Agora vaza, fião. Mete o pé. Sentindo que essa caixa é ruim, mas vocês também estão sentindo? Eu vou meter o pé já, velho. Tempo de mostrar. Roubou. Coitado do Talon, mano. Ele morreu com a jungle dele inteira up, tá ligado? Ele tá com 71 de farm. O outro ali tem 110. Se a Thalia souber que a jungle dele tá up, ele tá fudido, velho. Vamos torcer pra ela não saber, né? Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Supo. E o delay da live é 0 segundos, filho. Padrão. Streamer raiz. Foda-se, velho. Usei tudo pra matar esse cara, velho. Foda-se que eu vou morrer. Mais um eco. Mais um IR, cria. Boa eco. É isso, mano. Boa. Meu Deus, o Talon morreu aqui ainda, velho. Coitado. Ah, de boa. Se eles não fobaram, tá em paz. Mas parece que a luta deles é melhor, mano. Tem alguma coisa desconexa no meu time, mano. Falta o Resenha spikar, né? Ele vai fechar a mana moon, mais um item e ele vai ficar giga, velho. É isso, vambora. Tem jogo ainda. Nossa, mano. Os dragão tá sendo deles ainda, velho. Achei que tava sendo nosso. É deles. Isso, fodeu, velho. Ela vai ter que lutar lá ainda. E o Talon já tá todo cagado, velho. Olha, morreu. Obrigado pelos cinco meis, seão. Irelia fez uma pra Deus. Vê? Uma. Um minha. Um minha. Um minha, Zé. Um minha. Boa. Tem fruta aqui, família. Dá pra ficar. Pega a fruta. Deixa pro Talon. Deixa pro Talon. Ai. Nossa, ainda bem que o R não saiu. Pô, mano. Alguém deles vai roubar isso aqui ainda, velho. Dá pra levar até dois de folgado, mano. Mas a gente tem, tipo assim, dois auto-ataques pra dar. Ah, é só dois. Eu vou só errar o grab de propósito. Pronto. Mais um auto-ataque. Mais um, Zé. Tinha que ser dois, cria. Dois auto-ataques. Agora o Uta Eco. Não deu tempo. O Zé tá jogando bem agora, tá? O Zé spikou, mano. Fala dele. Ô dela. Não é porque é banida do Tinder. Opa. Será que é free mesmo, mano? Eu preciso ficar de fora agora, galera. Eu não sou mais tão útil. Pronto. Pronto. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Devisão dos caras pra ir por perto. Tá bom. Agora vai embora, né, família? Dá pra ir embora não, família? Vou matar eles. Mata eles, família. Beleza, tropa. Olha lá, ó. Beleza. Ó, ó, ó. Auto-ataque, né? Faz o que o seu boneco faz. Dá auto-ataque. Boa. Mas aí o Ione tá mó bem lá no bot. É melhor dar B logo, ó, véi. Não vale a pena matar esses caras. Não é melhor dar B, véi? Tem alguém aqui, ó, véi. Não, tem não. Só o Ione sobrou. Nice, galera. Foi ok, né, mano? Eu joguei mal. Acho que eu podia ter guardado em vez de ter dado a cara, né? Mas tá bom, mano. Pegamos o Baron. O EZ tá jogando bem agora. Coisa linda. Quando começa o Mundial... E aí, galera? Foda-se, viado. Volta aqui, fião. Tá maluco? Pagando de gostosinho aí. Caralho. BNT, ulti. Tá bom. Só volta pra cá. Ela vai militar. Ela vai militar. Ela vai militar. Não. Safe. Vê se tem um Ward aqui de gatinho. Toma, Thalinha. Só pra você ficar ligado. Tô aqui pra proteger você. Ai! Dá pra ter acertado. Não acertei. Irelia jogou super bem. E o boneco dele é roubado. Convenhamos. Nossa, ficou ruim pro C, hein? Que coisa horrorosa, cria. Teve que matar o cara no Ignite, mano. Você pega, Irelia? Não. GG esse pá? Alguém deles pode segurar a Wave. Deixa eu proteger ela. Safe. Tem uma pink ali. Dá pra tentar um GG esse pá. Esse aqui é o pega safado. Ó, família. Vamos ver. Ó, ó. Ih, pegou nada. Caralho, o cara morreu como se não fosse nada, velho. Ia ser danudo, mano. Que isso? Olha aí o EZ danudo. Jogão, hein, galera. Tá vendo? Marcamos o super e ganhamos, mano. Graças a Deus, velho. Tiramos a zica aí, mano. A nhaca que tava aqui. Sei lá, velho. Conseguimos ganhar, velho. Morrar o EZ aqui, mano. 16 PDR, galera. Ó, controle de grupo, 48. A Nami deu 29, né? Gráfico agora. Vamos ver o gráfico aqui que eu gosto de ver, ó. Placar de visão. 76 do Nautil, 62 da Nami. Dano recebido. Recebeu um touch ali. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri